Salve, salve, smash can! Como é que vocês estão? Tão tranquilão? Tão suave? Tão na paz? Mais um react-zado aqui. Hoje, quinta faixa do álbum Sábio, naquele speak, esse álbum que eu vou reagir inteiro, eles vieram a sua aí naquele modelo, ele se pôs do Odo, um do Kovai de Feature One, certo? Não escutei a música ainda, tô ansioso pra escutar, tô deixando pra escutar tudo com vocês aí de primeira mão. O álbum saiu há três dias atrás, assim como eu disse, deve tá brabando naquele speak, se você é novo no canal, já dá aquela moralzinha, já se inscreve aí, vai fazer parte do Smash Gank, comenta aí qualquer coisa pra ajudar no algoritmo, link da música na descrição, o inseto também vai tá lá, deixa aquele like, fortalece nós, dá aquela moralzinha, certo? E é isso, sem enrolação aqui, a música tem três minutos, saiu no canal do PZ mesmo, assim como todo álbum, provavelmente eu vou assistir o making of depois de reagir todo esse álbum, só pra analisar como é que tá naquele speak, naquele modelo, rapaziada. E é isso, sem mais enrolação, bora que bora. Lembrei de você, do nosso tempo de menorzinho, Matando aula pra correr atrás de pipa, mas a vida trouxe uma armadilha, enfim. Ficou pra ódio só de lembrar, quando vê o telefone tocar, porque meu Deus, levam dos meus, não dá pra acreditar. Hoje é papo só, nem vem ninguém falar comigo, tu na minha vida era bem mais que um amigo, coração aperta quando eu dou giro no ruto, não é mesmo bagulho, viu o mengão jogar domingo. Eu paro e penso com quem vou beber, se eu usar filhado grande, tu nem tá aqui pra ver. Quando eu me esparro com a sua mãe a gente chora, não dá pra acreditar que você foi embora. Olha como o mundo é covarde, tiro você de mim. Hoje o que me resta é a saudade, me deixar no meu canto e eu vou tentar ser forte. Deus tem seus planos, mas o meu peito é quem sofre, quem sofre. Olha como o mundo é covarde, tiro você de mim. Hoje o que me resta é a saudade, me deixar no meu canto e eu vou tentar ser forte. Hoje o que me resta é forte, Deus tem seus planos, mas o meu peito é quem sofre, quem sofre. Olha como o mundo é covarde, tiro o bebê de mim, vou botar no baile mais tarde. Você não tá aqui, é foda conviver com a saudade, corroendo aqui dentro de mim. Eu aprendi que perder faz parte, mas eu não aprendi a te perder. Tanto ódio no peito que sempre me perco, que logo vou ser vários cuzão no mundo. Vejo o menor que tinha consideração, perdi bem mais que um amigo, perdi um irmão. Olha como o mundo é covarde, tiro você de mim. Hoje o que me resta é a saudade, me deixar no meu canto e eu vou tentar ser forte. Deus tem seus planos, Deus tem seus planos, mas o meu peito é quem sofre, quem sofre. Olha como o mundo é covarde, tiro você de mim. Hoje o que me resta é a saudade, me deixar no meu canto e eu vou tentar ser forte. Eu vou tentar ser forte, eu vou tentar ser forte. Eu vou tentar ser forte. É isso aí rapaziada, reactizada aí da música, mundo covarde, do PZ, com Oruan, música tá brabona, naquele speak, provavelmente é homenagem pra alguém, provavelmente não é homenagem pra alguém, porque eu vi Oruan postar no Instagram, colocar essa música e colocar a foto do mano aí, certo, mano pb, naquele speak rapaziada, música braba, tá ligado, pra tu ouvir como, quando tu tá mais tranquilão, tá suave, Não é uma música pra ouvir na resenha, certo, e amanhã vai sair o clipe dela, acho que eu vou reagir também, só pra ver como é que tá, e é isso rapaziada, álbum sabe aí tudo, as músicas com um milhão, e mais que merecido né, PZ tá segurando esse álbum aí um tempo pra nós, bagulho saiu como, fino do fio, sim rapaziada, música muito braba, naquele speak, se inscreve aí, dá aquela moralzinha que ela fosse pra nós, valeu Tchau